Estou vivendo Achei o tesouro perdurado na cruz Quero saber o nome Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome mais lindo Ficado guardado em meu coração Enquanto aqui me vê Não posso esquecer Me deu salvação Seu nome é Jesus Seu nome mais lindo Ficado guardado em meu coração Enquanto aqui me vê Não posso esquecer Me deu salvação Se está de nevas Precisa de luz Por que não recorres Ao tesouro da cruz O mesmo tesouro Que eu encontrei Quero saber o nome Eu te ensinarei Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome mais lindo Ficado guardado em meu coração Enquanto aqui me vê Não posso esquecer Me deu salvação Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu e a esperança Eu e a esperança Seguiremos juntos Mesmo que a confiança Se demore muito Seu nome é Jesus Sei que em meu caminho Pedras vão crescer Rodas sem espinhos Nunca vi nascer Nas estradas novas Que meus pés pisarem Vou colher as provas Que ainda restarem Nas estradas novas Que meus pés pisarem Vou colher as provas Que ainda restarem Eu e a esperança Chegaremos livres Quando na lembrança Morrerão raízes E por este rumo Que se chega ao norte Ele o resumo De um perdão tão forte E na terra nova Que meus pés pisarem E de ver as provas Todas se findarem E na terra nova Que meus pés pisarem E de ver as provas Todas se findarem E de ver as provas Todas se findarem Ele desceu das sejões celestiais Por minha culpa E assentou-se E assentou-se em um banco De réu Peles pecados De ver as provas 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 Vitorias Vitorias um dia De ver as provas De ver as provas De ver as provas De ver as provas Uma pedra De ver as provas 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 Vitorias Vitorias um dia Sobre a morte Como ele serei O corpo E o corpo Que te deu Me transformarei Eu O véu do templo foi rasgado De alto abaixo Quando o brado ecoou O caminho O caminho foi traçado Por quem tanto humilhado Na cruz expirou Crucificaram o rei Que tudo fez Para o mundo salvar Cumpriu-se as profecias Depois de três dias Deus fez ressuscitar Mataram Jesus Mas Deus ressuscitou Para salvar a mim Para salvar a ti Ó pecador Mataram Jesus Mas Deus ressuscitou Para salvar a mim Para salvar a ti Ó pecador Eu Não consigo entender Por que tanto sofrer Para salvar a mim Não sabia eu Que para Deus Tinha tanto valor Eu Eu que estava Eu que estava No pecado Distanciado Do reino Do céu Mas pela morte E na cruz Para a cruz Para mim nasceu a luz Dando-me acesso a Deus Deus Mataram Jesus Mas Deus ressuscitou Mas Deus ressuscitou Para salvar a mim Para salvar a ti Ó pecador Por que será Por que será que existe tanta dor Por que será que o homem esqueceu o amor Por que será que a guerra não tem fim Por que será que Deus cuida de mim Por que será que tudo é tão triste Por que será que tudo é passageiro O amor já não existe neste mundo tão cruel Por que será que tudo é passageiro Só o amor de Deus por mim Nunca segundará Por que será que Deus cuida da flor Por que será que Deus cuida da flor Por que será que Deus cuida da flor E por agora a salvação de Deus Por que será que tudo é tão triste? O amor já não existe neste mundo tão cruel Por que será que tudo é passageiro? Só o amor de Deus por mim, nunca ser fim de agarrar Só o amor de Deus por mim, nunca ser fim de agarrar Só o amor de Deus por mim, nunca ser fim de agarrar Ele é sublime mais do que os céus Ele é sublime mais do que os anjos também Ele é perfeito, Ele te dá o direito De morar no céu de luz Ele é a chama perfeita que ama Seu nome é Santo Jesus Ele é o perfume do amor de Deus Pai Ele é o perfeito marão que não cai Ele é perfeito, Ele te dá o direito De morar no céu de luz Ele é a chama perfeita que ama Seu nome é Santo Jesus Ele é perfeito, Ele te dá o direito De morar no céu de luz De morar no céu de luz Que estou a seguir os meus pés De morar no céu de luz 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 E sinto depressa E sinto depressa Minhas forças aumentarem As feridas As feridas De morar no céu de luz De morar no céu de luz De morar no céu de luz Ouço logo a dizer Não desista agora Eu rezo aqui Cada ano é novo aqui De morar no céu de luz De morar no céu de luz De morar no céu de luz São mundos São mundos que fazem parte Da primeira ressurreição São mundos que vão cantar Um hino triunfal São mundos que revivos Para sempre surgirão São mundos que divertem as brancas Santo, 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 cantarei Eu vou cantar Santo, santo, é o Senhor Eu vou louvar Eternamente ao redor Eu vou dizer Os santos a morrer Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Sou mundos que fazem parte Das fileiras do Senhor Que proclamam a viva voz Que Cristo é o Salvador E Cristo é o Salvador São mundos que não desanimam Mas carregam a sua cruz Vencendo o inimigo Pelo sangue de Jesus Eu vou cantar Eu vou cantar Santo, 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 é o Senhor Eu vou louvar Eternamente ao redor Eu vou dizer Os santos a morrer Eu vou cantar Aleluia, aleluia, aleluia Eu vou cantar Santo, santo, é o Senhor Eu vou louvar Eternamente ao redor Eu vou Eu vou Eu vou dizer Os santos a morrer Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Cativeiro Cativeiro já levou o meu cativeiro Já não sou mais quem eu era Não você eu sou Troquei minha vida velha Tudo novo em mim se fez Joguei a tristeza fora Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu sou Joguei o pecado A tristeza fora Feliz eu sou Feliz eu sou Feliz eu são Joguei o pecado A tristeza fora Feliz eu sou Na cruz ele já tomou as minhas doenças Pagou com alto preço minha redenção No mar do esquecimento meu pecado já lançou No seu sangue fui lavado feliz eu sou Feliz eu sou, feliz eu sou Joguei o pecado a tristeza fora feliz eu sou Feliz eu sou, feliz eu sou Joguei o pecado a tristeza fora feliz eu sou A estrada é longa Existem esquinhos no amor de Deus Não estou sozinha, não posso parar Sigo confiante no amor de Cristo Sempre, sempre avante Não posso parar Sigo confiante No amor de Cristo Sempre, sempre avante Vem Cristo exasmiu pra desanimar Mas Cristo ordena Mas Cristo ordena Sempre, sempre avançar Não posso parar Sigo confiante No amor de Cristo Sempre, sempre avante Não posso parar Não posso parar Sigo confiante No amor de Cristo Sempre, sempre avante Se espera no céu Um lindo jardim Que emana de Deus Um amor de Deus Um amor de Deus Um amor sem fim Não posso parar Sigo confiante No amor de Cristo Sempre, sempre avante Não posso parar Sigo confiante No amor de Cristo Sempre, sempre avante Sempre, sempre avante Uma vez mais Senhor Eu venho a te pedir Uma vez mais Senhor Senhor Eu quero te ouvir Senhor, sei Não mereço Que tu venhas junto a mim Basta só uma palavra Basta só uma palavra Basta só uma palavra Um caminho vazio E sentir Teu caminho inseguro Sem a tua direção Quero mais Uma vez Quero mais do Teu Espírito Quero mais da Sua graça Enche-me do Seu querer Uma vez mais, Senhor Eu venho a Te clamar Uma vez mais, Senhor Ao Teu lado eu quero estar O meu ser se transborda De alegria e de amor Por questão de Ti Meu querido Senhor Uma vez mais, Senhor Eu estou a Te clamar Com os meus pés o caminho vacilam E sentir o caminho de Senhor Sem a Tua direção Quero mais, Senhor Quero mais do Teu Espírito Quero mais da Tua graça Enche-me do Seu querer Uma vez mais, Senhor Uma vez mais, Senhor Uma vez mais, Senhor Ouve-me A Te clamo a Deus A Te clamo a Deus És a minha justiça És a minha justiça És o meu protetor Quero mais, Senhor E a minha justiça Enche-me do Seu querer Proteção, eu preciso de ti Eu preciso de ti Render-te, ei, graças entre os povos Cantar-te, ei, louvores Entre as nações Aça-lhe saber que só tu és Deus E que estás presente Para salvar os teus Incrina pra mim os teus ouvidos Atende a minha oração Vê se expor-me o inimigo Dá-me tua proteção Eu preciso de ti 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 Obrigado.